Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bidda. Seja todo mundo muito bem-vindo a mais uma transmissão. Aqui no Twitch.com.br Acompanhando a partir de agora o segundo mapa entre Virtus.pro e Ninja de Pijamas pela DreamHack Winter 2014. Virtus.pro acabou perdendo o primeiro mapa, mesmo com 8 matchpoints de vantagem em um certo momento da partida. E agora vai tentando ganhar a segunda partida, que é o mapa de sua escolha. Virtus.pro consegue uma eliminação, consegue se movimentar bem do Pasha, mas acaba sendo eliminado agora nesse momento. 4.3 Virtus.pro está com o Bomb Set dominado, mas não conseguiu o ponto AC-4 até esse momento. Eliminado o Freire no meio, o Vixx não consegue escapar dos primeiros tiros, mas o Maquillet acerta uma bala varada nele. E ele acaba caindo. HS para cima do Existe, deixando ele bem lesionado. Vantagem inteira do Virtus.pro, só que acaba caindo Neo. Boa bala do Maquillet. Existe um bom site. Eliminado sozinho. O Maquillet contra dois jogadores. Precisa de acertar o HS neles. Não pode deixar o tempo correr. O jogador já deu a volta do Bomb. Vai se movimentando bem. O Virtus.pro, Pasha ganha tempo e já não tem o que fazer. Puxa a faca na mão e passa a faca para os jogadores do Ninjas e Pijamas. Para ganhar um dinheirinho bônus. Uma pena, né? O GetRash se movimentou muito bem. Mas não conseguiu mais que um kill. Beleza. O Pasha aqui foi muito bem no round. Ele foi lá e matou quatro jogadores. Inclusive o GetRash. Que não fosse o Pasha naquele momento. Teria dado... Nip. Pontos. Três jogadores no meio pela equipe de Midi de Pijamas. E já está se movimentando no Jetson Monsachá. Eles que largaram completamente essa posição no início do round. Por sorte o Virtus.pro não fez um rush. Desse round. Que é um round mais eco do que forçado do Nip. Opa! Que barra aparecendo do Exist. Jogadores que só compraram o colete do Forrest. E o GetRash gastou dinheiro também comprando o sua... Scout. Out. Todos os jogadores compraram apenas uma pistolinha diferente. O T-Bag sozinho dentro do bom site B. Vai vim pra cima dele. Todo mundo ao mesmo tempo. Controu o Pasha. Ele não acertou o tiro. Duas agrares por um ano. Ele não é eliminado por elas. Mas depois chega na... Na bala. O Tasso pra acabar o jogador. Neo também derrubou o Forrest. O Maquile ainda vindo pra cima. Gastou pouco nesse round. E agora ele consegue achar uma arma melhor pra ele. Porém... O round já é do Virtus.pro. Seu 4 já está plantado. E o Maquile está acreditando em tirar alguma arma ainda. Mas provavelmente não vai ter essa... Oportunidade. Próximo round então teremos... Volta aí, Bidão. Beleza, Vetão. Vai matar o cachorro que está latindo aí? Ah, chegou a gente aqui. Aí o cachorro... Obrigado, Zuma. No bomb site B. Coloque no Black Bank. Domínio meio... Do Virtus.pro. Aproveitar pra fazer... Aquela desbugadinha aqui. Tá... Padrão. Padrão. Pra chegar essa sua smoke na abrigação. Vai vindo pra cima... Dos jogadores do Ninja dos Pijamas. O Virtus.pro. Boa, amor. Estava exatamente em cima do bomb de onde estava o Maquile. Teve que se movimentar. Teve que se movimentar. Nesse momento. Enquanto o Virtus.pro. Depois de jogar as coisas no bomb site A. Vem do bomb site B. Consegue fazer a passagem de bomb. E plantar C4. Sem ser questionado. Ou não, né? GetRot acertou um tiro varado no meio da smoke. Forte agora acaba caindo. Maquile vai vindo pra cima. Quatro contra dois. Não tem porque guardar agora essa arma. Tá com uma Mach 10 e uma CZ. Próximo aonde é armado. Então ele tem que tentar fazer um kill ou outro. Tirar dinheiro do Virtus.pro. Conseguiu fazer isso tirando a arma do Taço. A arma que foi recuperada já pelo Biali. Que o Tiroc acertou um HS já pra cima do primeiro jogador. Não tá levando mais um. Nada feito. Eliminado. Round do Virtus.pro. 3 a 0 para a equipe polonesa. É. Chegou a hora da verdade agora, né? Primeiro armado do jogo. Maquile vai já a WP. Vamos ver. Conseguiu comprar a WP. Conseguiu comprar o colete 2. Detalhe. Olha aqui os ninhos de pijamas, né? Só matou o GetRot. Só matou o Maquile. FreeBair e o Forest não existem. Estamos 0. Mas no jogo anterior o FreeBair começou 0-5. E acabou 44, sei lá quanto, 46 frags ele acabou. Maquile crava a mira, né? No bom site B. Os jogadores do Virtus.pro não passam pela sua região. Estou ouvindo a calma nesse round de terrorista. Estou ouvindo o Flashbank. Encontro dentro do Bomptar e o Forest para ajudar. Forte não, FreeBair. Sempre me confundo com os Fs do NiP. Flashbank. Estou ouvindo o Flashbank. O Virtus.pro vai fingir uma entrada A, mas a entrada vai ser na B. Estou ouvindo o Fire. Estou ouvindo o Flashbank. Estou ouvindo o Flashbank. Onde está o GetRot? O GetRot é no meio da Smoke. Vacation para ele. Ele consegue a eliminação. FreeBair vai sendo alvejado aqui na Bombsite B. Pegou o primeiro jogador. Vai pegando o segundo. Não consegue pegar ele. Dois jogadores vivos para o Flash. O C4. Vai passando para o Bombsite. Quase que eliminado o Forest na sua HE. Pacha agora vai encontrar o GetRot nas costas. Tentou acertar a cabeça. Passou perto o tiro do GetRot. Mas ele sobreviveu. E o jogador do Virtus.pro morreu. O GetRot vai avançando. Encontrou com ele. Não acertou a cabeça. E acaba sendo eliminado. Pero existe. 3 a 1 agora a partida. E venceu o primeiro round armado. O round importante da partida para eles. Boa movimentação do FreeBair no Bombsite. Ele demorou para morrer. E isso fez com que o time negasse tempo. Para vir dar o back. Mesmo ele não conseguindo o kill. Na hora que os adversários estavam entrando o Bombs. Só fazer ele ficar vivo. Foi muito importante. O Krines que foi o vencedor do adesivo. Respondeu aqui. A tempo. E vou mandar para ele depois. Esse adesivo do Gintas. Eu vou me dar no flashback. Maquiando a minha filha lá. No miolo da B2. O quanto é que existe. Isso está aqui na B1. Eu vou me dar no flashback. Marcando sozinha a explosão. Três jogadores do NIP dominaram. O meio. E mais um por isso o Virtus.pro está sem pressa. A espécie de fogo. O Virtus.pro está vindo na cautela. Dá para perceber que eles querem pontuar. A gente vai pontuar a importância de fazer rounds de TR. E não quer nem dar bobeira. Principalmente esse round, que é aquele round que vale 2 pontos. Exatamente. O próximo round vai ser eco. Pra equipe que perder esse ponto. Nel vindo primeiro. Muito da postura dele também, devido ao fato de já ter perdido o primeiro mapa. Perder esse, acabou. Também. Também tem isso. Pasha eliminou o Maquia Lê. Vai vindo pra cima do bombosite. Onde está o Existe. Consegue essa eliminação. Mas o time dele vai caindo. Mais um Guilherme Existe. Acaba caindo também pro Snacks. E o round é do vídeo. Eu não tinha percebido que já tinha calado todo mundo. Tá um pouco lagado a Gold TV. Tá lagado a Gold TV pra ti você também né? Sim. Tá lagadinho a Gold TV. Achei que ia faltar mais um e fazer um x1. Mas não. Venceu o round do Snacks. Ganhou um x1 pra cima do Existe. Tava dentro do bombosite. Sim, sim, sim. Sim, sim. Não. Às vezes tem Mac. É quase um 0 de botão no jogo de cara. Não está ligado para o jogo de jogo. Apenas visto no jogo. Apenas vindo em Brasil. Abaixam um round do S1. Agora, o algum. É quase um 0 de botão. Agora, ainda não irá atentar. Ou seja, um 0. Affirmativo. 5x1 para o Virtus Pro. E agora galera? E agora o Nip vai ter que vencer mais uma vez um round complicado para eles. Principalmente pelo fato do GetRight está de CZ apenas. Forçou o Ninja dos Pijamas nesse round forte que está de fama. Mas pelo menos aquele que está de AWP. Ele que não apareceu na NUC vai tentando aparecer agora. CCT aqui na Cache. Enquanto o Virtus Pro mais uma vez volta a trabalhar na cautela. Mesma coisa que fizeram em todos os rounds armados até esse momento. O BR está preparando uma smoke. Enquanto o Neo se alinha junto com os Nex. E agora o Nip. 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 Já que o Virtus.pro subiu apenas uma vez nesse todo, dá pra surpreender bastante, tem que ser um pouquinho mais agressivo. O problema é que a agressividade é que o Virtus.pro tá jogando bastante na cautela, bastante defensivo nisso do Raid. Ah, exatamente, mas jogando defensivo NIP não tá dando certo, né? Às vezes na skill mira contra mira... Vocês conseguem se recuperar. Bom, vai rolando esse round aqui, não tô nem falando sobre ele porque é um round de app do NIP sem maiores problemas pro Virtus.pro até esse instante. Acabam derrubando, acaba caindo dois poloneses, vai cair o Tassi também, não tem como sobreviver a explosão do C4. Seусал, voando! 7 pro Virtus.pro e 1 pro Nip sem pijama... Não encontra arma Get Right é tempo de guardar ela pra esse round. Vão, não, não, não era, não era, não era. Estou em fogo! vai complicando a situação tu não existe e ta preso por ali por dentro e consegue agora finalmente terminar aqui o round do Neo 3 kills pro ele 2 kills pro Snacks e é 8 a 1 pro Virtus Pro de TR rapaz do céu o Viet Snip tomando um sacode mas acho que não pode ser diferente no campeonato anterior na ESL One Cologne que o Nip não chegou como favorito ele foi tomando um sacode foi sendo uma guerra jogo a jogo foi uma guerra sempre sendo definido nos últimos detalhes ontem foi ontem foi o único dia que foi uma exceção o Nip conseguiu passar a fase pro Hellraiser mas na fase de grupos foi uma dificuldade e agora por enquanto que nem você já comentou na transmissão desde o começo do CSGO quando jogava contra o Veri Games eles deixam o outro time deixam não né mas eles conseguem administrar uma certa desvantagem vamos assim dizer e acabam voltando pro jogo devido a experiência a calma de cada jogador então mesmo o Virtus Pro tendo essa baita vantagem e não podemos dizer que o mapa tá perdido é mas naquela época a diferença é que era só o Veri Games que tinha essa potência né aí depois de um tempo começou a chegar o acho que era o acho que era o Virtus Pro mas não era esse Virtus Pro era o Virtus Pro antigo que se transformou mais ou menos no Hellraiser então a equipe começou a a dar trabalho enquanto o Existia é eliminado aqui no finalzinho do round e logo depois que começou a dar trabalho aquela equipe eles acabaram se desfazendo criando a Sunna Dragons nunca nunca mais foi chegou aos pés aí das grandes equipes Forrest puxou AWP, duas AWP agora, Maikelele e Forrest, vamos ver onde ele vai com essa AWP. Forrest vai pegar a posição do Maikelele. Lá da B2, Maikelele vai vindo em direção para o site A. Vai sair lá do Forrest, vai deixar aqui a mira dele. Contra o dos jogadores, consegue a primeira pescada. Se movimenta bem, Freebag já busca seu imuno kill. Vai bangar para dar a cara mais uma vez, agressivamente agora o Nip. Nesse início de round, com Freebag pelo menos. O Forrest está na posição bem segura, mas Freebag dando a cara de novo é agressivo. Tentou mais uma vez e vai dando certo. Biali e Snacks agora os últimos dois jogadores restantes. Snacks sabe que existe por aqui e se posiciona muito bem agora. Pra Emilele ajudou sueco. Vamos ver se ele consegue fazer mais algum estrago. Na verdade não, morto pelo Maikelele que estava avançado no galpão. Sobra agora só o Biali, que está vindo exatamente na mira do Forrest. Se não rolar um strafe vai ser eliminado com o CW que está cravado aqui na passagem. No out ficou fácil para o Forrest ganhar o round. Dessa vez deu certo com as duas WPs. É, foi válida a mudança. Vamos ver se vai continuar dando certo isso. Ou não né. Talvez, pode ser que eles tenham demorado para fazer essa mudança. Vamos ver cara. Nove rounds é demais já. Para uma equipe terrorista. Dá para virar tranquilamente esse Ralf já com essa vantagem. E o Ralf não acabou, tem bastante rounds indo para rolar. Preparam. O Limp já mudou de novo. Já não tem a WP lá na B. A WP-6 e a WP-A. Eles já estão apostando que o Virtus Pro sabe que pode ter uma WP lá na B e que eles não iriam lá. A WP-6, ele se desculpa da área. Aqui, o Virtus Pro vai vir pra cima do Existe. O Existe pegou o primeiro, mas acaba sendo eliminado logo em seguida. Não, está no Metal. Bandeve para o seu time. Dentro do Bomb que está por aqui o Maqui准o. Uma Quebio daí ficou muito cego. As festas bem efetuadas pelo Virtus Pro. Acaba sendo eliminado. Desde o Forrest, procurar o Pixel. Procure um jogador vacilando. Não vai acontecendo esse vacilo. O Get Right já vem pelo galpão Também não encontra nenhum jogador Do Virtusporo dando sopa Agora sim, o FreeBag deu um tiro, apareceu um Neo pra cima dele Conseguiu derrubar o primeiro, acabou sendo eliminado logo em seguida Get Right buscou o jogador da Metal E agora se falta o Snacks, tá sendo cercado dos dois lados Não deu nem tempo do Forte dar a volta É eliminado pelo Get Right Vence o Round Ninja de Pijamas 9 a 3 E continua com o dinheiro O Virtusporo preocupa no próximo Round Mas vai chegando um pouquinho mais perto, pelo menos a equipe sueca Bacana né, ver esses caras jogando A leitura de jogo que eles fazem Com tanta pressão, jogando campeonato É tão importante Ter essa noção de, pô, acabei de ir de AWP Lá na B2, os caras não vão Vim aqui, vão arriscar outro bomb E os caras abandonar aquela posição E ir pra outra É muito bacana e muito difícil de fazer isso Get Right agora buscou aqui no meio, sozinho Nessa região Agora vem o Forte pra ajudar ele também A mirar a cabecinha Get Right ainda não foi explotado Vem o jogador e entra, mirado nele o Snacks Dá uma olhadinha no cantinho marotado E encontra um gatinho por ali Bom kill do Forte agora pra cima do Pasha Acaba sendo eliminado logo em seguida Pelo, pelo Taz O pessoal tá perguntando quem que é o comentarista Viette, Vietão Dos tempos da G1.6 Sabe fazer os comentários com o Fale Jogador do Nine Continua no Nine, Viette Tão montando time ou não? Ah, não A gente tem que esperar o Dudu Pera aí que os cachorros não tão latindo aqui Só falando Nine Os cachorros começaram a latir Torcida Morto já o primeiro jogador Eliminado o segundo Nove Virtus Pro Quatro Pra equipe do Ninja de Pijamas Diferença desse primeiro mapa Pro anterior Na Nuke O Nip tá tomando sacode De TR Que é um lado E o Nuke é um mapa que é muito Mas muito CT Muito desbalanceado Pro lado CT Enquanto Esse mapa que a gente tá assistindo aqui Não, né Esse mapa aqui é um pouco mais balanceado E o Nip tá no lado vantajoso Olha o Biari Biari me deram através da parede É Hacks Não, né, galera Acontece Preparo mais o outro Pra fazer a entrada No Virtus Pro Nesse Bom Site A É um É um Um round forçado Da equipe Beleza Vamos ver se o Maquilê consegue fazer Alguma coisa dentro do Grubomb Eliminado por aqui Jogos do Virtus Pro Vão derrubando todo mundo Só que aí chegou O Gatwatch na cobertura Caba caindo no meio da Smoke Soba só a dupla da B2 Forest E o Freebag nesse momento Bom que o vermelho Da Smoke Do Biari Pra frente do Forest Deixa o Freebag Bem lesionado Antes de cair E o Biari também Vai perdendo O round Eco do Virtus Pro Mais uma vez Ninho de pijamas Smoke na cara do Freebag Pode fugir Friber Você não ganha Esse round Nem aqui na China Boa flash Mas é eliminado Pelo Snacks Cego Segurando ele de CZ Nossa vai ficar complicado Vai ficar não Já tá complicado Esse mapa Pro Nip Vão ficar totalmente Dependente do pistol Do outro half Complicado Complicado Vai avançando rapidamente Os Knacks com o WP Que olha pelo meio Tentando buscar o jogador Errou o tipo Cê não vai querer ler Agora quem vai fazer o round Agora quem vai fazer o round forçado É o Ninho de pijamas Uma trocação de frags Avançada B lá em Forest Freiburg avançou B Já soltou o freio Já estão aqui Nas costas do meio Só que tem uma smoke Que vai atrapalhando eles O Forest vai chegando Fazendo bastante barulho Consegue eliminar O jogo que tá dentro do duto Falta só o Grover na dupla Que tá entrando no Bombe Satear O Vitus Pro vai conseguir Pelo menos Plantar C4 Nesse momento Ou até mais né Já consegue essa eliminação Vai tentando procurar A posição de plantar C4 Não vai contando O pixel biado E é eliminado Vacilou demais Agora o jogador Vitus Pro E acaba entregando Uma vantagem pro Nip Mas aí é a vantagem Que é tirada Pelo jogador Nel E o Get Right Em seguida Mata O jogador Vitus Pro Esse lag da Gullt V Tá tenso Nossa tá Não dá pra saber Se o cara matou Se não matou Sai o tiro do cara E demora Pra aparecer ali O Q Complicado Complicado Eu fico todo perdido Já sou perdido Por natureza Aí quando eu tive Ajuda Me atrapalha Aí fica pior ainda Pessoal tá perguntando Se acabou um Sai na fase de grupo Suviete Explica como é que foi Acabou nesse campeonato Exatamente Acabou não foi pro campeonato Galera Esse campeonato Não teve participação De nenhuma equipe brasileira Relaxa Eles que Eu confesso que Eu até tentei Pegar uma vaga Com eles Pra eles Só que A Interac já tinha anunciado Que as últimas vagas Tinham sido Dadas já Pra 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 Qualificatório De última hora Vindado Por que eles usam Dois microfones Acho que não é bem Que vocês dizem São dois microfones Eu quis dizer Por que eles usam Dois fones Na verdade Eles usam Até três Normalmente Eles usam Um abafador de som Dois microfones Dois fones de ouvido E um É Um headset Um fone de ouvido E um abafador Pra ser mais sincero Então O abafador de som É pra Abafar O som Que é muito barulhento Esse tipo de evento O Um fone De ouvido interno Aqueles pequenininhos Aqueles que você Que você usa pra Sei lá Ouvir música Quando você tá Fora de casa E Usa também Um headset Pra usar o microfone Então Eles usam Três coisas Bida empresário Arrumando vaga Pra time Lancasterio Tá falando Cara Lancasterio Na hora que foi Anunciado Os qualificatórios Pra DreamHack Winter Eu entrei em contato Com o pessoal Da DreamHack Que tava interessado Em ter um qualificatório No Brasil Que a gente queria Pegar uma vaga Pelo menos Aqui pro Brasil Só que É Ia fazer um qualificatório Mesmo E rolar um campeonato Mas eles acabaram Mudando de ideia Era muito em cima da hora Só faltava um mês O preço de passagem Era muito alto Eles não davam suporte Nenhum financeiro Então acabaram Desistindo De ter uma equipe brasileira Preferiram convidar Duas equipes Uma oficina africana Que já tava com Sei lá Por que Que já tava pronta Pra viajar E uma outra equipe Europeia Snacks consegue Eliminar o Get Right Nip consegue Eliminar o Bomb Start Com facilidade Vai garantindo O round Pistol E agora Vai jogando 2x2 O Vídeos Pro Chegou o 9x4 Vai defusando A bomba Será que dá Vai defusando Não tem como O Speed Não existe Não achaste O jogador No meio do Smoke Perde o round O Nip E é muito Na faca Não existe Que virada De round Do Virtus Pro Pra dar muita moral E pra jogar Do Nip No lixo Cara Agora o Nip Vai ter que tirar Um pezinho Da cartola Opa Tirar Agora De fundo do baú Alguma tática Pra poder ganhar Essa partida Cara Forrest Não acredito Que aconteceu Nessa Nessa Para a sua equipe Esse jogo Tá bem Quase equilibrado 3 jogadores Do Nip Com 10 kills Mas não foram Suficientes Pra enfrentar O Vídeos Pro Bom kill Agora na entrada Do Bomb Site A Pega o primeiro kill Uma kill Consegue contra 4 jogadores Do Nip Mas E é um Round eco Apenas do Nip Eco seco deles Pra completar Pro próximo round Fica sozinho Uma kill Contra 4 jogadores Tentando fazer milagre Vai vir Pra o Taz Tentando finalizar Ele quase Primeiro Quase Pega o segundo Escapa da faca Dos terceiros Mas é pego Pela faca Pelo quarto Eram 4 jogadores Foi quase em 2 Fugiu de um terceiro Mas não É 4 Pensou sacanagem Acho que nem Nem o G5 Bêbado Ganhava esse round Sim O Vete caiu O Vete caiu Por isso está Um silêncio O Vete caiu Do teste Tá tranquilo Cachorro deve ter mordido Conexão de internet dele Forrest Maquiladei agora Procurando o kill Contra o Taz Nada feito Não consegue Piscar o primeiro Cetum falado No segundo Deixando o Pasha Lesionado Bem armado Aqui para mim Desse pijamas Enquanto Virtus Pro O Pasha Não quis comprar Uma arma Melhor Do que uma scout Tinha dinheiro Para comprar Uma Tinha dinheiro Para dropar Uma coach Para ele Do Snacks Depois de ter Mota jogando A faca Mas não Prefere ficar de scout Mesmo Porque tem que pegar O jogador de longe Enquanto o Bialis Já é eliminado Deu a cara sozinho Taz agora Vem na contenção Pegou dois jogadores E é eliminado Em seguida Mas ele deixa tudo igual Opa Estava tudo igual Até morrer o primeiro jogador Consegue contar C4 e meias do Molotov O Ninja dos Pijamas E vai vencendo Esse round Importante para eles Importantíssimo Round armado Precisa tirar As chances Do Virtus Pro Deixa sozinho O Neo Agora contra três jogadores Tem que guardar Cesar o P Também Maquineira Não pode perder dinheiro O Nip E já pode desistir Do round O Neo Não tem o que fazer Contou o primeiro Morto Pela existe Round Do Nip 12 a 6 Voltei Desculpa Tinha perdido O microfone Aqui O bug no PC Tive que iniciar O Nip Perdeu o pistol Defusou no meio The smoke Mesmo Defusou no meio The smoke Mesmo Não acredito Completamente Inacreditável Do que fez Os jogadores O Existe Se posicionou mal Também Ele foi lá Para dentro Do galpão Com 4 pontos Escondida Mas mesmo assim O Nip Estava com tudo Para ganhar aquele round Estava com vantagem Não Muita vantagem De players C4 Plantada E acabam perdendo O segundo round Consecutivo Por causa Que os jogadores Estavam armados Terceiro Primeiro armado Foi vencido Por Nip E tudo pode ser Consertado Agora com os próximos Bins Sabe qual Que eles usam Que eles De escutar A música Que você falou Cara Putz Eu não me lembro O nome desses fones Direito Mas o do Nip Não tem como saber Direito Porque é Uma marca sueca Muito louca Nessa marca Que está com o nick Do Existe X-T-R-F-Y É a marca De equipamentos Do Nip O Razer Tem o Hammerhead Eu acho O nome do Razer Que eu conheço Enquanto o Nel Vai avançando Bem agressivamente Busca uma K-47 Busca também Uma animação Para cima do Existe Deixando tudo igual 3 contra 3 Tudo igual não Porque os jogadores Do Rio de Esporte Estão sem colete Estão sem arma também Viada é marotado Tentando dar uma desnax Encontrou o Gatroyd Acertou o HS Mas não conseguiu Finalizar o jogador Nel agora tem Sua chance De fazer um estrago Conseguiu buscar o primeiro Quase que acertou A cabeça do Maquilê Não conseguiu O Maquilê Passa para um bom site Vai poder perguntar C4 O Sinex está com a K-47 O Sinex está com o Gatroyd Então o jogador Catch right Bem posicionado Consegue a eliminação Consegue garantir O ninjas e pijamas Com mais um round Fones auricular Isso Acho que é esse o nome mesmo O nome Intra auricular Intra auricular Isso O outro Eu sei que em inglês In-earphones Pode procurar Isso aí Na internet Coloca no flashbang Grenade Doze e sete O jogo que estava longe Antes do Durylip Chegando um pouco mais perto Mas ainda é uma longa caminhada Rosadad Grenade Outro Sim, sim, sim Deploy no flashbang Nel Nel Travando a mira Lá na passagem Da B2 Encontrou o jogador Errou o tiro Acabou errando Um kill importante Para sua equipe Nesse momento E agora Está sendo cravado Nele A mira Aplausos Baixa na base CT, buscou os primeiros, segundo jogador, caem os dois pro mesmo CT, que é vacilo do Nip, por ter feito isso, porém, sobra agora a Snacks depois de duas eliminações do FreeBerry. C4 plantada, Ferdinand vai dar uma olhadinha, explotou o jogador nas costas, conseguiu efetuar a fuga, muito difícil agora a situação pra sua equipe. Pra os Snacks, né? Vai vindo pra cima, vai encontrar, não, se escondeu o FreeBerry muito bem, acho que já pode guardar a arma Snacks, pode guardar, ou não, chegou na C4, vai clicar na bomba, tá plantada aberta, o GetRight vai vindo pra cima dele, encontrou com ele, vai defusando direto, GetRight vai vindo pra cima, não tem como, não tem como o GetRight não levar esse round, é, consegue finalizar nos últimos instantes de defuso e garante o round ninja de pijamas. Ai meu coração, achei que ele ia perder. Você tava na tela em Queen, no GetRight ou no Snacks? No GetRight, no GetRight. Não vi quanto tempo que faltou pros Snacks também, foi pouco. Porque ele começou a ir muito fechado, assim, achei que ia dar tempo. Em vez de ele vir pelo canto aqui, né? Isso, abrir pra direita e ver se o cara tá defusando ou não. Desenho perfeito aqui, ó. Eu tinha desenhado essa letinha ali, agora eu tirei aqui, ó, campo de visão, se o cara tivesse vindo pela parede, ele teria um campo de visão muito mais cedo. O GetRight veio por dentro aqui, aquilo ficou que não dá um monte pra poder chegar até o cara. Perdeu pelo menos um segundo ali. E acho que faltou um ou dois segundos pra defusar o C4 ali no Snacks no momento. Um segundo, disse o Volpi. Exatamente um pouquinho mais se o GetRight tivesse apertado o walk em um momento e ia acabar defusando o C4. Bom kill do GetRight pra cima do Taz pra começar esse round de eco do Virtus Pro. Anti-eco do Nip. Pasha consegue trazer de volta, buscar a eliminação. O jogador do Duto vai dando cover pro Pasha recuar. Mas ele tá em cima, mais cravado no jogador de cima, né? Preocupado com o cara do Duto, enquanto o Pasha vai pro referência a fuga. Por pouco tempo. Mas ele insiste até derrubar ele. Traz de volta aqui o Biali, pega dois jogadores, vai chamando atenção no Nip. É, consegue pegar mais um. Olha ali, perdendo pro eco mais uma vez o Virtus Pro. Aconteceu isso na Nuk e acontece também na C4. Virtus Pro vence num round eco, cara. Nossa, não pode fazer isso. Mais um round muito bem jogado pelo Biali ali. Mas não pode. Round eco, CSGO, é muito perigoso. Eles não podem pegar a vantagem do jeito que eles conseguiram pegar e acelerar o round assim do nada. Tem que ir na cautela. E agora quem vai fazendo eco é o Ninja de Pijamas. Equipe que vai vindo agora em direção ao meio. Onde tá o Pasha? Meu Deus. Caiu a casa. Três kills pros Nets, um por Taz. O Pasha coitado não levou nenhum pra casa. Ele existe, agora vai sendo eliminado também pelos Nets, pelo jeito, no meio desse Mope não. Pinou um pouquinho pra ele roubar ele, mas o Neo finaliza o trabalho. Tive que esperar mostrar quem que o matou. 14 a 8. Muitos caras estão desenhando o André Hatch. Um round importante em vida. Round do jogo, diria eu, porque o time do Nip não tem dinheiro. Se perder, complicou o jogo. E o round já começa na mão do Virtus Pro. Pegando o primeiro kill já o Pasha pra cima do ADP do Makerele. E lá vem as smokes do Nip. Entra por aqui. Tentando segurar o avanço, quem? O B.A. Ele tá em meio do bombe bem posicionado. Pegou o primeiro. Consegue fugir. O Gatrat vai cravar a mira dele na volta. Conseguiu buscar o kill de volta. Snacks agora dentro do bombe. Pegou o primeiro. O segundo pra ele também. E caiu já a equipe do Nip inteira. É match point. No jogo passado foram oito match points do Virtus Pro. Dessa vez são só sete. Mas sete é tempo suficiente pro Virtus Pro finalizar a partida. Mas num round forçado no Linde de Pijamas. Você viu onde a C4 ficou tropada nesse round? Ela caiu em cima do container vermelho ali no bombe. Se eu fosse Virtus Pro de maldade, eu ia deixar sozinho o J2. Deixar o cara vivo. Obrigado. Fale no chão. Fale! O Neal vai avançando agora na B2. Tentando finalizar o jogo de uma vez por todas. Viu uma fast vindo por cima dele. Era uma smoke na real. Então mais fácil ainda pra ele. Mas acabou caindo por cima do jogador. Aquele que busca agora uma coach. E o Luke vai dominando os espaços. Forte dentro do duto. O adotado acabou saindo agora. Que o jogador tá dando a volta por ele. Enquanto o Pasha vai tentando segurar o bombe. Errou o primeiro tiro. É eliminado pelo Forrest. Consegue uma segunda eliminação com o CZ. Chega no bom site. Nas costas já chegando agora. O Snacks acaba caindo. Na verdade é o Taz. E agora sobra só o Biara. Enquanto há quatro jogadores. Buscou o primeiro. Será que ele consegue transformar de volta? Chance do Nip. Vencendo no round de Epo. Tentando dar moral pra eles. Garante o kill. Vindo pelas costas existe. 15x9. Mais tarde teremos a partida aqui entre LDLC. E Natus Vincere. LDLC que passou. Perdeu o Luke por 2x1. Perdeu 2 mapas a 1. Mas acabou passando. O fanatic desistiu. Depois de tantos problemas que aconteceram na Overpass. A gente fala um pouco sobre isso. No intervalo. Enquanto está rolando o segundo mapa aqui entre Virtus.pro e Ninja's Pijamas. Se o Virtus.pro fizer mais um round. Teremos o terceiro e último mapa. Inferno. Nip sabe o que é importante. esse round. Por mais que eles possam perder esse mapa tem que ser perdido por uma distância o menor possível. Para cada round que eles ganham, ganha um pouco de moral. Virtus.pro que ia acabar de uma vez por todas para poder descansar para o próximo mapa. Para se preparar para o próximo mapa. Tass procura o Exist, né? O Exist fazia a mesma coisa. Eu esperava encontrar o Tass. Melhor para o Tass. Interessante o que o Tass fez agora. Não sei se vocês perceberam. Mas o Tass tentou mascarar o som da flecha caindo do chão com um tiro. Na hora que a flecha cai... Muitas vezes o jogador consegue ouvir a flecha cair no chão. E se virar para não ficar sério. O Tass tentou dar um tiro na hora que ela ia cair no chão. Mas não foi suficiente. Dentro do bombosite está o violador Virtus.pro. O Pasha pegou esse kill. Frost está perdido no mapa. Round do Virtus.pro. Round armado do Drip agora. Não conseguiu repetir o anti-eco. O eco vencido. O pistolete vencido. O forçado vencido. 16x9. Resultado final do segundo mapa. Bora para o terceiro, né? É o que agora? Inferno? Inferno. E aí? Aplicado. Acho que a diferença desse jogo aí foi a postura tática do Virtus.pro. De CT ali em jogar em 2 na A, cara. Dificultou bem mais a entrada para o NIP do que o NIP dificultou para o Virtus.pro. Só com o X-Six lá no bomb. Verdade. Verdade, cara. Bom, acabamos por aqui então esse mapa.